Dividend Yield, nada mais é do que o rendimento dos últimos 12 meses via distribuição de dividendos que uma empresa tem em relação ao preço atual dela. Como assim? Vamos colocar um exemplo para facilitar as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui da ação XYTW4, esse é o código da ação, certo? E aí o preço dessa ação está em R$10. E aí eu percebo lá, eu identifico que nos últimos 12 meses, essa empresa distribuiu R$1 por ação de dividendo para os seus acionistas. Quanto que é esse Dividend Yield, esse indicador? Quanto que ele vai ser? Ele vai ser o quanto foi distribuído de dividendos nos últimos 12 meses, dividido pelo preço atual da ação. Então, nesse caso, a nossa ação XYTW4, como que eu faço essa conta? Qual o Dividend Yield dela? O Dividend Yield vai ser o quê? O rendimento, que foi R$1, dividido por 10, que é o preço da ação, certo? Então, 1 dividido por 10 dá 0,1, que é igual a 10%, quando eu estou falando em um percentual, 10%. O que isso significa? Que eu investi R$10, eu comprei uma ação por R$10, e ela me devolveu durante um ano R$1, Ou seja, 10% do que eu investi. Esse é o Dividend Yield. Então, quanto maior o Dividend Yield, quanto maior esse indicador, significa que mais aquela empresa está distribuindo dividendos.